E continuar, né, meninas? Voltei aqui. Vou entrar aqui no meu outro perfil, que aí eu consigo acompanhar e saber como é que tá. Vamos continuar, né, eu já fiz o bolo. Ainda não concluí, porque como eu falei pra vocês, eu preciso esperar secar, né? Vamos continuar aqui. Oi, Lili, seja bem-vinda, tá? A Verônica e a Verônica, tudo bem? Pra quem não pegou a primeira parte da live, tá salvo aí no meu... Na minha página aí, é só você entrar lá que você consegue ver esse bolo aqui. Deixa eu vir aqui pra vocês. Aqui, né, ó, já fiz esse bolo, já fiz a live desse bolo e tá no... Tá aí salvo já. Vou colocar lá no meu canal também, mas já tá aí salvo. Tá bom? Deixa eu ver, Rosana. Bom dia, Rosana. Ai, meu braço tá doendo, mas vamos pintar. Obrigada, viu, Verônica? Você também faz coisas maravilhosas. Pintei a primeira vez, eu falei pra vocês que eu... Que acharam que eu era pastel, né? Quiseram passar por cima de mim, mas tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui. Eu misturei duas cores, na mesma proporção, e já coloquei o diluente. Eu misturei o verde bebê com o azul hortência. E aí, ficou uma cor meio verde, meio azul, mas uma cor bonita que eu gostei. Então, vamos lá continuar. Eu vou passar, eu vou pintar essa corzinha só aqui embaixo. A tampa nós vamos fazer de outra cor. A tampa, o bico da chaleira também vai ser de outra cor. Esse estenso, ele tem essa divisão aqui no meio, né? Você pode usar ela se você quiser fazer de duas cores. Se você não quiser fazer de duas cores, é só tirar o estenso e preencher. Completar a parte. É só você tirar o estenso, aí você completa. Tá? Ó. Aí, nós temos a alça aqui, né? Vocês percebem que ela tá afastada porque tem o recorte. Então, é só a gente aproximar ela um pouquinho, ó. Bem na direção do risco. E a alça vai ser... Da mesma cor... O corpo da chaleira, tá vendo? Vou deixar aí secando um pouquinho. Enquanto seca, eu vou fazer a outra cor da alça. Mas, oi, Rosana. Bom dia. A nossa tampa e o bico do bule vai ser da mesma cor que eu fiz o bolo. Tá? Então, nós vamos passar o rosa escuro. E aqui... Bom, nós vamos passar o rosa escuro. Com diluente, tá? Para as cores claras, eu sempre uso diluente. Agora, para as cores mais escuras e para vermelho, eu não uso diluente. É muito difícil usar o diluente. Ainda no vermelho, eu ainda uso um pouco. Mas, eu não coloco muito, não. Então, ó. Ele tem a parte de cima. Aí, eu vou puxar a minha alça para cá, ó. Tá vendo? Ele tá bem no recorte aqui. Eu vou puxar ele para cá para encostar... O bico da chaleira. O meu estênis. Estão com cuidado, ó. Você vem preenchendo. Eu encostei ele já. E a parte de baixo aqui também. Então, ó. Ele tá aqui. Eu vou subir um pouquinho. Encostar o estênis na parte superior. Também vou pôr a mesma cor. E aqui, a parte de cima... Vocês estão vendo que ele tem esse encaixe daqui, ó? Ó. Se você quiser usar ele, você pode usar. A gente usa ele aqui, mais aqui para baixo, ó. Perto da... Da alça, né? Então, ó. Eu vou pôr ele aqui. Eu coloquei ele bem nessa região do estênis. E aqui, para completar... Então, ele tá aqui, né? Eu vou descer ele um pouquinho, ó. Até a direção da tinta embaixo. E vamos completar... Com o pincel. Eu vou completar aqui. Puxa o estênis, ó. Para acertar e ele ficar... Na mesma direção. Essa parte aqui do meio, eu também vou completar, ó. Você pode completar, ó. Fechar tudo em cima, embaixo. Enquanto seca lá, vamos voltar aqui. Agora não tá aparecendo nos comentários, mas depois eu vou vendo aí, tá, gente? Aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar branco... E eu já vou fazer uma luz aqui no meio. Não precisa nem usar o estênis nessa parte, mas eu vou usar. Então, ó. Já vou fazer essa parte do meio. Eu vou fazer ela mais clara. Aproveita o máximo, o máximo, o máximo... A sua pintura ainda molhada. Tá? Esse risco aqui, você pode fazer por último. Não precisa fazer agora. Eu só fiz pra vocês verem. Na verdade, não era pra fazer agora. Mas é só pra vocês saberem que vocês podem utilizar ele aqui ou aqui em cima, ó. Bem aqui, ó. Na beirada do... Da tampinha. Deixa eu pegar meu pincel novo pra mim, que meus pincéis já estão... Vamos começar a colocar sombra? Olha, eu vou pegar o azul celeste agora. Pra quem tá chegando agora, não viu a primeira live, esse bolo aqui já tá na... Já tá aí na minha... No meu face, aí é só você abrir lá que você vê. Então, nós vamos começar a fazer a sombra, certo? Eu vou descarregar a tinta do pincel. A gente vem aqui na lateral, ó. Parte de cima. Ó. A gente vem fazendo a sombra e aí você vem mesclando. Você pode usar um pituar maior... Pra você tá fazendo essa sombra aqui. Ou fazendo igual eu faço. Eu faço assim, eu molho o pincel, né? Com a... Com a tinta. Eu vou fazer uma sombrinha aqui debaixo, ó. Em cima e aqui embaixo. Então, o que que eu faço? Quando eu faço isso, eu pego um pincel seco. Totalmente seco. E aí, eu venho mesclando, ó. Vou tirar meu estêncil. Pra eu completar aqui, ó. Então, eu dei uma base. Eu misturei. O azul hortência com o verde bebê. Eu dei a base. E agora, eu tô fazendo a primeira sombra... Com o azul celeste. E aí, nós vamos fazer essa sombra aqui também, ó. Ó. E só aqui na parte superior. E agora, eu vou escurecer um pouquinho mais. Só que bem no cantinho agora. Então, eu vou pegar o azul cerúleo agora. E esse azul cerúleo vai ser mais um risco. Como se fosse um risquinho, ó. Então, ó. Vai ser bem... Uma região bem menor. Pra que a gente preserve os três tons... De tinta que a gente colocou. Aqui embaixo também, lembra? Eu vim com o pincelzinho seco. E vou esfumaçar toda essa tinta. E agora, antes da gente escurecer essa tampa e clarear... Nós vamos fazer o quê primeiro? Eu vou posicionar o extenso e a gente vai fazer a primeira luz. Pra fazer essa primeira luz, eu vou pegar um pincelzinho chato. Tá? Vou pegar um pincel chato. Vou pegar o rostinho de boneca. Você também pode fazer com pituar pequeno, tá? Dá pra fazer também. Então, ó. Eu vou vir primeiro aqui em cima. Isso aqui é a primeira demarcação pra eu saber... Onde tá a divisão do meu extenso. Tá vendo? Puxar aqui pra baixo. E vou fazer aqui. É só uma demarcação de leve, tá? Não é uma coisa muito profunda. É só uma demarcação de leve. Aí sim. Agora eu vou pegar... O... Púrpura. Vou pegar um pincel menor, né? Porque a região é pequena. Então, eu vou pegar o púrpura. Só retocar aqui. Pronto. Vou pegar o meu púrpura e vou vir fazendo a sombra. A sombra vai ser... Aqui no canto, ó. Bem na divisão aqui da... Da chaleira. E aqui na parte de baixo. Aqui é a mesma coisa. A gente vem do canto pro meio. Ó. Desfumaçando pro centro. Aqui é a mesma coisa. Do canto pro centro e esfumaça no meio. E vamos subir a tampa. Aí agora sim. Aqui eu vou descer o meu stencil, ó. Vou fazer uma sombra aqui de baixo. Pegar um pincel menor que está muito grande. Decidi preservar a nossa amizade. Não somos amizade. Vou acertar aqui também. Ó. Ó. Puxar pra cá. Vou acertar aqui também. As fumaça. Aqui vocês estão vendo que ele tem. Esse risco bem no meio, certo? Então, a gente vai vir com uma sombra. Aqui embaixo. Ó. Embaixo. E em cima. E a espumaça pro meio. E a tampinha também. Tá? O pincelzinho pequeno, a gente vai fazer a luz agora. Então, a gente vai vir aqui no meio, ó. Só na parte superior e no meio. Sem deixar encostar nessa sombra que a gente fez aqui. Aqui. E bem aqui em cima, na parte superior. E aqui no meio, ó. Você vai pegar um pincelzinho menor. Lembra que a gente fez aqui só na parte inferior, a sombra? Na parte superior, agora, a gente faz a luz. Ó. Preserva o canto que você fez a luz. E aqui a gente vem com essa sombra. Com essa luz, perdão. Aqui no meio também, ó. Depois que for secando, a gente vem com o branco. E aqui, ó. No meio também. Vai fazendo um degradê pras duas pontas. Passando direitinho, tá dando pra todo mundo ver? Acho que tá, né? Tentando ser bem rápida, porque eu sei que é complicado, né? Cada um tem aí os seus afazeres. Aqui é aquele meinho que tem aqui do extension. A gente tá dividindo aqui, ó. A parte superior e a parte inferior. Aí você pode vir aqui, ó. Retocando a luz. Só cuidado com a sombra que você fez. Eu vou fazer agora, mas o certo seria vocês esperarem secar um pouco mais, né? Esperar ele secar pra vocês poderem terminar essa chaleira. Mas, como a gente tá adiantando, então eu já vou pegar o branco. E já vou vir iluminando. Vou marcar bem aqui, ó. Bem naquele meinho. Vou pôr um pouquinho mais de luz aqui do lado direito. Mesma coisa aqui embaixo. Também mais luz do lado direito. Aqui a luz vai ser no meio. Depois que secar completamente, eu vou voltar de novo. Porque você tá vendo? A tinta, ela tá mesclando, né? Ela não tá... Ela já tá secando e já tá mesclando. Tá vendo? Também, ó. Se quiser colocar o extenso, né? Se você sentir mais segura pôr no extenso, você pode pôr também. E agora, vou pegar um pincel um pouco maior e vou fazer um brilho. Então, ó. Eu vou encostar meu pincel e vou puxar, ó. Ó. Tá vendo? Mesmo aqui em cima. Vou pôr tinta só, né? De um lado. Aí, eu encosto e puxo. Ó. Pra ele ficar assim, meio... Falhadinho mesmo. Você já passaram 45 minutos, não tem mais graça. Vamos tentar outra coisa. Quando eu contar até três, vocês vão picar as bolas com toda a força. A que cada mais alta ganha a sala, tá? Você vai se dar muito mal. Eu acho que não, Brick. Eu já fiquei muito... Pode fazer um pouquinho mais pra baixo também. Um, dois, três. Tô fazendo com pincel chatinho, mas você pode fazer com o... Como é que fala? Com o... Filete, né? E aí, beleza. Então... E esse extenso também... Ele tem umas bolinhas, ó. No extenso. Pra ele ficar bonitinho, eu vou seguir o extenso. Mas você pode fazer aleatoriamente. Mas ele tem umas bolinhas aqui. Ó. Eu vou dar batidinha pra vocês conseguirem ver. Tá vendo, ó? E aqui embaixo também tem, ó. Ó. Tá, ele tem. Na parte superior e inferior. Se você quiser, você pode usar ele pra fazer em toda a tampa também. Aí já é questão de gosto, hein. Oi, Sônia. Bom dia. Não tá aparecendo os comentários pra mim, gente. Por isso que eu não tô... Respondendo. Tá? Eu vou puxar ele pra cá agora um pouco. Eu vou fazer como se fosse um... Um chão aqui. Então eu vou pegar o marrom. Vou pegar o marrom e o rústico. Vou puxar todo o projeto pra cá. O pano aqui certinho. Tá? Aqui eu vou fazer a bandeja depois. Eu já falei pra vocês. Então depois eu faço. Então, ó. Eu vou fazer tipo um chão aqui agora. Pra dar um pouco mais de profundidade, né? Pro nosso desenho. Então eu vou fazer... Primeiro eu vou passar o marrom. Vou usar o próprio estêncil, ó. Pra poder fazer esse chão. Então eu vou pegar o marrom. Fazer um pouquinho de sombra, ó. Aqui de perto. Não faz muito pra não ficar muito poluído, tá? Então, ó. A gente marca aqui. E do outro lado. E agora eu vou pegar o rústico. Escurecer um pouquinho mais. Um rústico numa região menor, né? E aqui embaixo também, ó. Ele vai ficar parecendo que ele tá flutuando, né? Então, ó. O bolo eu ainda não vou fazer nada. Porque, como eu disse, eu vou fazer a bandeja. E vou usar esse outro extenso aqui também. Da Lito Art. Que é uma renda. Gente, essa renda é maravilhosa. Quando eu vi ela, eu me apaixonei. É uma renda que a... A Tânia fez um projeto aí. Uma caixa muito linda. Oi, Gorete. Seja bem-vinda, Gorete. Então, eu achei essa renda aqui linda. Então, vamos fazer uma coisa meio colorida. Eu vou pegar aquela misturinha que eu fiz aqui, ó. Da... Do bule, chaleira. Sei lá o que é isso. E vou fazer aqui, ó. Aleatório. Vou misturar duas cores. Eu vou colocando aqui, ó. Aleatoriamente. Ó. Colocando ele aleatório. Encaixar aqui. Vamos achar agora. Aqui. Não. Vou puxar aqui. Deixa eu marcar bem essa linha aqui, senão eu não vou conseguir achar. Aí. Pronto. Agora fica mais fácil. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer os dois. Já. Eu não vou conseguir achar. E aí eu vou pegar o rosa escuro. Tirar bem o excesso agora, tá? Pra ele não ficar muito forte. Pra ele acompanhar aqui... Com o que tá embaixo. Com a outra cor. E aí, onde você não passou... Esse azul, você esfumaça também... De forma aleatória. Sem colocar muita pressão. Não precisa preencher 100%. Aí. Isso mesmo. Deixa eu achar aqui que ele... Volta aqui. Aqui, certo. Aí. Só pra... Completar aqui a nossa... Pintura. Ele ficou fundo, ó. Olha, é atório, tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, ó. Vou pintar umas partes. Outras não. No jogo passeio, eu completo... Com a outra cor. E aí... E aí E aí Bom, gente, dá pra vocês ver, será? Deixa eu virar aqui Se vocês conseguem ver Essa grade aqui, como que ficou Não dá pra ver Mas é isso, agora que a gente já tem aqui, ó Você pode esfumaçar um pouquinho Sem excesso, tá? Pra não ficar Muito pesado Você pode completar aqui, ó Vamos puxar aqui, ver se dá pra Todo mundo ver Então, meninas É isso, eu vou esperar secar Porque eu preciso retocar a flor Eu preciso retocar o jarro Mas agora tem que deixar secar Não tem muito o que fazer, não Deixa eu ver se eu consigo virar aqui de frente Pra vocês verem Peraí Aqui, ó Então esse foi o projeto Agora não tem muito o que fazer Eu preciso deixar esperar secar, né? Pra eu poder retocar as luzes A luz aqui do jarro Eu já fiz esse brilho Só pra vocês verem E o bolo também Eu preciso retocar essa flor Então é isso Muito obrigada pra quem ficou comigo aí de novo Tenham um excelente dia Eu vou divulgar esses vídeos também lá no meu canal Pra quem gosta, prefere no No YouTube, né? Oi, Washington Ou Washington É Washington mesmo Troquei os nomes Eu ia falar Wellington E muito obrigada Fiquem com Deus Já vai ficar salvo aí no meu face Pra se vocês quiserem ver E depois eu vou publicar lá no meu canal do YouTube Que é o CCR Artesanato, tá? Então beijo Fiquem com Deus Muito obrigada por mais essa manhã estarem comigo Deixa aí o seu joinha Deixa a sua curtida Não esqueça de se inscrever lá no meu canal E não esquece que domingo vai ter live, hein? Vai ter live Vai ter sorteio Não sei o horário ainda Mas vai ter live E vai ter sorteio do Pupan Beijos Fiquem com Deus